Meu primo fez ecologia. Tem verbo também? Sim. Sim. Fez. Muito bem. Então eu tenho aqui duas orações, duas frases separadas, duas ideias completas. Uma é de que eu tenho um primo, e a outra é de que meu primo fez ecologia. Mas tem uma palavra que se repetiu aí, qual foi? Primo. Primo, né? Primo. E primo. Se isso fosse uma conversa, ficaria aquelas conversas de criança bem pequena, aquelas redações assim, eu tenho uma casa, a casa é bonita. Não precisa eu repetir esse termo. Eu posso juntar essas duas ideias, a ideia de que eu tenho um primo, e a ideia de que o meu primo fez ecologia, eu posso juntar as duas numa só... Deixa eu só permitir aqui as pessoas entrar. Numa só oração, numa só frase, com duas orações, que fica assim. Tenho um primo que fez ecologia. Esse que aqui é um pronome relativo, porque ele está estabelecendo a relação entre essas duas orações. Continua tendo uma oração aqui, com esse verbo tenho. Continua tendo uma oração aqui, com esse verbo fez. E eu tenho um período composto, com duas orações, né? E essa palavra que, é que está estabelecendo a relação entre essas duas orações. Tá. Agora, a quem essa palavra que se refere? Ao primo, muito bem. Então ela está fazendo uma referência, ela está relacionando fazer ecologia, com esse termo que veio antes, que é o primo. Tá. A palavra que, na língua portuguesa, ela pode ser outras coisas, além de pronome relativo. Ela pode ser um pronome interrogativo, ela pode ser outra, uma conjunção que vocês vão aprender ano que vem. Tá. Mas aqui, ela é um pronome relativo. Pronome relativo é o pronome que começa uma oração adjetiva. Então, dê uma olhada. O que fez ecologia não é uma característica do primo? É. Tá. É. Então, tudo isso aqui está funcionando como se fosse um adjetivo do primo. Tem um primo chato, tem um primo legal, tem um primo que fez ecologia. Tem vários primos. Tá. Segundo exemplo aqui. De novo, duas frases, duas ideias. De novo, dois verbos, ó. Vou. Ou então, podia ser uma locução verbal, tá. E é. Tá. Vou a um planeta, é uma ideia. E a gravidade deste planeta é menor. Aqui, qual é a palavra que se repete? Planeta. Pra evitar a repetição dessa palavra, eu posso juntar essas duas frases numa frase só. Que ficaria. Vou a um planeta cuja gravidade é menor. O que que significa cuja? Que. Tipo, que, assim. Que. Só que é um que quando uma coisa é posse da outra. Então, o que que é posse de que? A gravidade é posse do planeta. Muito bem. Muito bem. É isso mesmo, Roca. Aqui, a gravidade é do planeta. Então, quando uma coisa é da outra, eu tenho que usar cuja ou cujo, em vez de que. Se, em vez de gravidade, fosse. Puxa, todas as palavras que eu tô pensando são femininas. Se fosse peso. Vou a um planeta. E aqui fosse peso. Mas ficaria. Seria cujo. Como? Mas é cujo ou peso também, não é? Cujo ou peso? Cujo. Peso. Aham. Ó. Cujo. Peso. Não tem um outro O aqui no meio. Não é cujo ou peso. Não. Cujo. Peso. Entenderam? Todo mundo entendeu isso? Cujo. Sim. Gravidade. Ah? Então, quando a relação é de posse, eu uso cujo, cuja, cujos, cujas. Por exemplo, como é que ficaria, João Vitor, se fosse voar um planeta, a população desse planeta é simpática? Bom, Vitor? Eu não sei. Eu não sei, Bru. Ainda não entendi isso. Não? Vamos ver outra pessoa. Enzo? Eu também não sei. Maria? Como é que é a mesma frase? A população desse planeta é simpática. Ah, tá. Voa um planeta. Pode repetir, professor. Que travou, né? Voa um planeta. E aqui ficaria assim. A população... Ah, tá. Voa um planeta cuja população é... Como é que é? É simpática? É. Cuja população é simpática. Entenderam? João Vitor, Enzo e... Quem foi o outro que eu chamei? Entenderam? Então, ficaria voa um planeta cuja população é simpática. Porque é a população do planeta. E se fosse o trânsito... Deste planeta é calmo? Ângelo? Como é que ficaria? É voa um planeta cujo trânsito desse planeta é calmo. Tem só uma coisinha para arrumar. Quem é que pode ajudar? É cujo, né? É cujo. Está bem certinho. Tem que tirar o... Cujo, trânsito... Posso falar? Pode falar. É que tem que tirar o desse planeta, né? Porque não pode repetir. Muito bem. Quem é que está falando? A Laura. Laura, muito bem. Teria que tirar o desse planeta, porque o objetivo dessa... Do uso desse pronome relativo é justamente evitar a repetição. Então, vejam. Ficaria assim. Vou a um planeta cujo trânsito é calmo. Entenderam? Por que eu não botaria cujo trânsito deste planeta? Porque cujo já quer dizer que é o trânsito dele. Daquele termo que eu falei antes. Entenderam agora? Vou fazer outro exemplo. Se eu tivesse dito... Vou botar duas outras orações aqui. Comprei... Comprei uma pasta. O material da pasta... É... Macio. Tá. Eu tenho aqui um verbo, ó. Comprei. E tenho aqui um verbo. É. Verbo ser, né? Todo mundo está vendo? Tá. Qual é a palavra que se repete? Pasta. Pasta. Pasta se repete. É essa palavra que eu quero evitar. Portanto, eu vou tirar a palavra pasta uma vez. Vou deixar outra. Então, vamos ver como é que vai ficar. Ô, droga. Fica lento dentro desse negócio. Mas vejam. O material não é da pasta? O material é posse da pasta. Então, nesses casos de posse, qual é o pronome que eu vou usar? Cujo material é macio. Muito bem. Então, vai ficar. Diz a frase toda. Comprei uma pasta. Cujo material é macio. Cujo material é vazio. Comprei uma pasta. Aqui eu vou botar cujo. E vou tirar o O. E o que vai acontecer com esse da pasta? Vai sair também. Vai ficar assim. Comprei uma pasta. Cujo material é macio. Tá? Se em vez de ser um material macio. Fosse a cor. A cor da pasta é verde. Espera aí. Iago, como é que ficaria? Comprei uma pasta cujo material é verde. Isso. Se fosse material, ficaria assim. Mas agora eu tô falando da cor. A cor? Comprei uma pasta cuja cor é verde. Perfeito. Cuja cor é verde. Entenderam? Agora, se em vez de cor fosse assim, minha mãe me deu essa pasta. Daria pra usar cuja aqui? Não. Não. Por quê? Porque já não é? Porque não é possessivo. Isso. Porque a palavra pasta aqui não tá sendo usada. Nada que tem relação com a posse dela, né? Então, comprei uma pasta. Como é que ficaria essa frase? Ih, mas aí já não deu. Comprei uma pasta. Minha mãe, vou botar. Fotografou. É, pronto. Terei que ser minha mãe. Ah, tá. Ah, tá. Comprei uma pasta. Minha mãe fotografou. É. Minha mãe fotografou. Pronto. Aí dá. Aí eu vou usar que. Então, aquela hora eu comecei a falar que o que pode ser outras coisas. E como é que eu vou saber que ele é um pronome relativo? Ele é um pronome relativo, e eu falei lá embaixo na folhinha, mais adiante, quando ele pode ser trocado por o qual, a qual, os quais, as quais. Ou seja, é tudo o qual, tá? Só que flexionando no gênero e no número. Então, vamos ver se aqui cabe a qual. Ou o qual. Comprei uma pasta. Cabe? Qual deles? A qual. A qual. Por que que é no feminino e no singular? Porque é a pasta. Perfeito. É sempre em relação a esse termo antecedente. Entenderam? A qual. Porque se refere a pasta que é feminino e que é singular. Tá? Entenderam? Aqui, eu botei opa para analisar, porque esse quadrinho tem um erro. Vamos ver. Putz, tem coisas que eu nunca ouvi falar. Vamos separar em duas frases. Uma é, tem coisas. Verbo, tem. Na verdade, seria, existem, né? Mas tudo bem. Eu nunca ouvi falar de... Alguma coisa. Tem a preposição B. Ou, eu nunca ouvi falar sobre essas coisas. Tem uma preposição. Então, a frase certa ficaria... Tem coisas de que eu nunca ouvi falar. Ou, tem coisas sobre as quais eu nunca ouvi falar. Ou ainda, qual poderia ser outro jeito? Das... Quais. Das quais eu nunca ouvi falar. É claro que o cartunista escreve aqui do jeito que a pessoa fala. E não do jeito que a pessoa deveria falar, para ficar do ponto de vista correto. Tá? Então, tem coisas sobre as quais eu nunca ouvi falar. Tem coisas de que eu nunca ouvi falar. Tá? E aí, tem esse quadro. Que diz assim, variáveis e invariáveis. O que que significa? Em que que essas palavras variam? Se é feminino ou masculino? Isso. E ainda? Se é... Um ou mais? Muito bem. Singular ou plural. Então, elas variam em gênero. Feminino e masculino. E em número. Singular e plural. E tem outras que são invariáveis. Que não... Não tem quens. Quem, que e onde. Tá? A palavra onde... Quando ela é um pronome relativo... Ela só pode... Só pode... Só deve... Ser usada... Quando ela fala de quê? Quando é que se usa onde? Onde? De lugar. De lugar. Não deve usar onde... Quando é quando. Tem muita gente que usa a palavra onde... E no lugar deveria usar quando. Por exemplo, se a pessoa diz assim... É... Falei com fulano... E foi onde ele me disse... Por que que não deve ser onde? Porque não é lugar, né? É... Ela tá querendo dizer... Foi naquela hora ali que ele me disse tal coisa. Tá? E aqui... Onde é pronome relativo? Quando pode ser trocado por... Em... Que... Ou no qual... Ou nas quais... Alguém tem dúvida? Daqui pra baixo... A explicação eu tirei desse site aqui, ó... Só português. Tá? Inclusive esse quadrinho aí. Então diz assim, ó... Uma importância nada relativa. Ou seja... É muito importante mesmo. Os pronomes relativos são peças fundamentais... A boa articulação de frases e textos. Sua capacidade de atuar como pronomes e conectivos... Favorece a síntese e evita a repetição de termos. Nós acabamos de ver isso, né? Que ele evita que a pessoa repita palavras. Tá? Nós vamos ler agora... Alguns desses itens... Não vamos ler todos de uma vez... Mas vocês deveriam ler, tá? A folha... Pra hoje. Então... É... Deixa eu ver quem não falou nada ainda até agora. Tem tanta gente faltando, né? Arthur chegou? Não? Brenda Plentes? Brenda Pires? Tô aqui. Chegou? Tu que tinha me mandado o bilhete, né? Eu falei que meu compadre resolveu iniciar de nada. Ah, que bom. Tá. Brenda Plentes não. É... Mariana não. Marina não. Marina? Chegou? Não. Naomi chegou, né? Sim, tô aqui. Tô aqui. Pedro chegou? Sim. Manuela? Chegou alguém agora. Manuela tá aqui? Tô. Tô. Tá bom. Que bom. Tá. Então, vamos lá. Voltando a folha. Quem pode ler? Pode ser Manuela, que já tá com o microfone aberto. Lê pra nós. Você não cai, mãe. Oi? Sim, é só ler o que tá na tela aí. Vai. Vai, Manuela. Vai, Manuela. Vai. O pronome, vai. Tá, pra ler a... Ah, sim. Tá. Pronome relativo que pode ser substituído por o qual, a qual, os quais, os quais, quando o seu antecedente for um substantivo. Por exemplo. Eu não vou ler o por exemplo, não. Não. Tá. Então, o pronome que pode ser substituído por esses outros ali. Como é que eu vou escolher se é o qual, a qual, os quais ou as quais? Eu chuto? Eu não tinha falado isso. Tinha. Muito bem. Tinha falado isso. Como é que eu vou escolher? Tem que ver se é... Tem que ver se é... Você é muito bem que se combina com a frase, né? Isso. Com qual palavra? Com qual palavra eu vou combinar? Leiam aqui que eu marquei, ó. Com a palavra anterior? Isso. Muito bem. Com a palavra anterior. O nome até dessa palavra vai ser termo antecedente. Tá? Vitor, lê os exemplos pra nós. Vitor? Lê esse primeiro exemplo. Peraí, peraí, peraí. Puxa, peraí. Ô, Vitor. O que que tá acontecendo? Eu não sei o que aconteceu. A tela tá meio pra cá. Tá meio pra direita, cara. Brenda, lê pra nós, então. Eu? Sim, é porque a outra nem veio hoje. Ah, tá. É a B, né? O exemplo. Ah, só o exemplo? Ah, tá. É o exemplo da... Gente, olha só. Eu tô com a tela. Essa folha tá na tela. É só vocês lerem. Eu tô explicando. É na ordem que eu tô explicando. Tá. É... O homem que entrou é meu tio. O qual? O homem que entrou mais o homem é meu tio. Isso. Eu não botei o homem que entrou. O homem entrou. É uma ideia. O homem é meu tio. É a outra ideia. Quando eu junto as duas, eu acrescento a palavra que, significando o qual, né? E eu tiro uma palavra que tava repetida, que é qual? O homem entrou. O homem entrou. O homem é meu tio. Ó, o homem entrou. Qual era a palavra que se repetia? Homem. Homem. Tá? Essa palavra, homem, é que é o termo antecedente. É a palavra que está sendo substituída e é a ela que se refere esse pronome relativo que? O homem que entrou. O homem que entrou é meu tio. Então, aqui eu tenho duas orações. Que entrou é uma oração. E o homem é meu tio é a outra oração. É a oração principal. Tá? O homem é meu tio. Eu tenho duas orações aqui. Vocês estão percebendo? A oração amarela. O homem é meu tio. E a outra oração, que é subordinada, que tá fazendo um adjetivo pro homem. Que é essa azulzinha aqui, que entrou. Todo mundo entendeu? Sim. 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 Tá. Deixa eu ver quem tá aí. Bruno, vai. Lê esse exemplo aqui, ó. E aí, tenta fazer, separar em duas frases. Tá. A gaveta que está aberta foi arrumada ontem. Tá? Paranteza, a qual? Tá? Peraí, me dá uma picadinha pra eu entender direito. Ó, aqui eu separei em duas ideias. O homem que entrou é meu tio. Uma ideia é o homem entrou. Outra ideia é o homem é meu tio. Nessa aqui seria a gaveta que está aberta foi arrumada. Sim, seria isso. Mas são as duas ideias que tu tens. Tem a gaveta que está aberta foi arrumada ontem. Mas quando tu separar aqui, ó. Quando a gente separou em duas orações, qual foi a palavra que se perdeu? Saiu daqui? Não. Ah, não. Que saiu? É. Que entrou. Que. Que. Saiu o que, né? Então é a mesma coisa aqui. Aqui tu vai tirar esse que e tu vai achar as duas orações. Uma é... A gaveta está aberta foi arrumada ontem. Está aberta é uma. E a outra... Foi arrumada ontem. Tem. Quem foi arrumada? A gaveta. Ah, tá. A gaveta. A gaveta foi arrumada ontem. Vejam. Aqui eu tenho as duas ideias. Uma é que a gaveta está aberta. E a outra é que a gaveta foi arrumada ontem. Aqui eu tenho uma locução verbal, né? São dois verbos fazendo papel de um verbo só. E aqui eu tenho outro verbo. Que é o verbo estar. Quando eu juntei, eu peguei essa palavra que se repete. Tirei, ó. E troquei ela por um quê. E aí a frase ficou. A gaveta foi arrumada ontem. Que é uma oração principal. E aí eu dei uma característica dela. Que está aqui. Que está aberta. Então eu tenho aqui duas orações. Andressa, lê as duas orações aqui. Separadas. Dessa gaveta. A gaveta foi arrumada ontem. E que está aberta. Que está aberta. Perfeito, Andressa. É isso mesmo. Uma oração, a gaveta foi arrumada ontem. E a outra oração, que está aberta. Perfeito. Vamos lá, outra pessoa. Júlia. Analisa essa frase aqui. Oi. Oi? A última, né? Os homens. Os homens que entraram são meus tílios. Daí dá para ser substituída por os quais. Os homens os quais entraram são meus tílios. Ótimo. E para separar em duas frases? Ali, a primeira parte, os homens e outros entraram são meus tílios. Como assim? É? Ó, vamos procurar o pé. Os homens entraram são meus tílios. Tá. Nós vamos tirar o quê, né? Que entraram é a oração adjetiva. Então, quais são as duas orações que ficam, que se formaram aí? Os homens e estão meus tílios. Os homens são meus tílios. É uma ideia. E a outra ideia, qual é? Os homens. Quais são as duas ideias que tu tem nessa frase? Uma é que os homens são meus tílios. E a outra é que os homens entraram. Os homens entraram. Ah, essas são as duas ideias. Para não repetir homens e homens, eu troquei pelo pronome relativo. Né? Os homens que entraram são meus tílios. Eu podia ter posto assim, os homens são meus tílios. Os tílios que entraram? Não, melhor nessa aqui da gaveta. Eu poderia dizer assim, a gaveta foi arrumada ontem e está aberta? Ficaria bom? Não, mas a gente poderia falar que a gaveta que foi arrumada ontem está aberta. Perfeito, Enzo. Muito bem. Se eu tivesse trocado e tivesse posto a gaveta que foi arrumada ontem e está aberta, eu já estaria dando um sentido? Desarrumei tudo. Se eu tivesse posto a gaveta que foi arrumada ontem e está aberta, eu estaria mudando o que que é principal, o que que eu estou usando, qual é a informação que eu quero dar que é principal. Mas daria para fazer. Muito bem. Nessa dos homens que entraram, então, eu tenho a característica dos homens é que eles entraram e a informação principal é que eles são meus tios. Tá? E a última, Mariana. Ah, já fizemos todas. Mariana, leia a B, então. Peraí que eu vou diminuir um pouquinho. Mari? Acho que está a FK. Oi? Mari? Oi. Vai. É... O qual, os quais e qual é as quais são exclusivamente pronomes relativos. Por isso, são utilizados didaticamente para verificar se palavras como que, quem, onde, e podem ter várias classificações. São pronomes relativos. Todos eles são usados com referência à pessoa ou coisa por motivo de clareza ou depois de determinadas preposições, por exemplo. Vai. Vai. Regressando de São Paulo, visitei o sítio da minha tia. O qual me deixou encantado. O uso de que, nesse caso, geraria ambigüidade. Quem me deixou encantado? O sítio ou a tia? Essas são as confusões sobre as quais pairam muitas dúvidas. Não sei se poderia usar que depois de sobre. Tá, até aí. Obrigada, Mariana. Então, vejam, vocês entenderam o que que significa ambiguidade? Não. Não. Pode ter dois significados, assim. Como é? Pode ter, tipo, dois significados, duas coisas diferentes. Muito bem, Júlia. É isso mesmo. Uma coisa ambígua é uma coisa... Ambi significa dois. Tá? Por isso que... Bom, vou entrar aqui. Ambidestro, por exemplo. Ambidestro é uma pessoa que é destra com as duas mãos. Ela escreve, ela escova os dentes, que é o mais difícil, com as duas mãos. Ela não é só... Mas, prof, se ambos seria dois, então o que seria ambicioso? Ah, tá. Aí já é outra origem da palavra. Mas, por exemplo, ambos. É, você também. É por isso que eu parei para pensar agora, que daí tu falou. Eu posso procurar. Tu também, né? Podemos procurar de onde vem a palavra ambicioso. É, e aqui, ambiguidade. Então, tem a ver com isso que a Júlia... Mas é uma boa... Pode anotar aí, né? Para procurar um pouco sobre essa palavra ambicioso. Ambicioso. É... A palavra ambiguidade, ela é essa que dá um duplo sentido. Quando eu digo, voltei... Deixa eu ler de novo aquela frase. Visitei o sítio... O sítio estava desligada. Minha câmera estava desligada. Visitei o sítio de minha tia que me deixou encantado. Podia ser, minha tia me deixou encantado. Ou, o sítio me deixou encantado. Então, se eu uso, a qual me deixou encantado? Quem seria que me deixou encantado? O sítio. A qual? A tia. A tia. Se fosse o tio... Desculpa, o sítio... Seria o qual. O qual. Então, essa... Essa troca do que por o qual, a qual, os quais, as quais... Serve para duas coisas. Uma é, para ter certeza que esse que é pronome relativo. Porque se ele pode ser trocado por um desses, É porque ele é pronome relativo. E a outra é porque, em algumas frases, Ele ajuda a evitar essa ambiguidade. Esse duplo sentido. Essa dupla possibilidade de interpretação. Entenderam? Está travada para mim. É, mas aqui no meu tablet eu não estou travada. Então, não é a emissão, é a recepção. Não é o... Para mim, é bom, não. Mas você está entendendo? Não, não. Vocês entenderam até aqui? Entenderam até aqui? Sim. Sim. Vocês vão continuar com essa folhinha. Em casa, vão ler. Vejam. Às vezes, a explicação é complicada, Mas quando a gente lê o exemplo, facilita. Então, leiam, leiam o exemplo, Tentem entender cada uma dessas coisas. E depois, lá no fim, tem exercícios. Os exercícios, eu escolhi uns bem fáceis de fazer. Na última folha, na folha 3. Aqui agora virou 4, Mas só porque passou uma linhazinha. Para a gente poder corrigir na próxima aula. Tá? Façam e me mandem. E o Arthur não chegou? Agora eu olhei o Enzo no perfil e pensei que era o Arthur. Tá bem? Então, a gente faz o intervalo. E depois, nós vamos falar sobre a joia de Cadê Russo, o crime de Cadê Russo, com avaliação oral. Quem não leu, aproveita o intervalo. Quem leu faz muito tempo, quando era pequeno, lê de novo agora. Tá bom? Tá, pode sair da aula e depois voltar. É o melhor. Tchau. Tchau.